Oi menino, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a função aqui pra bloquear o live, aí não sei como é que fala eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês sabem que é aquela opção pra você bloquear o bloquear a claridade, por exemplo, a câmera do drone, você sabe que quando você levanta ela né pra baixo, não vou fazer demonstração que o drone tá aqui, ele não tá voando ele tá aqui rapidão só pra fazer essa demonstração, por exemplo, a câmera quando tá no modo automático você abaixa o gimbal, fica claro, fica é, opa, você abaixa o gimbal, deixa eu só pausar aqui rapidão então como tá dizendo, você baixa o gimbal dela, aí do drone fica, fica clara a imagem né você levanta pro horizonte e escurece, a parte de baixo fica tudo escuro aí tem como você bloquear, você vai levantando a câmera do jeito que você achar que fica bom aí você bloqueia a foto, acho que a maioria sabe, foto você clica aqui ó, aí você segura não bloqueou, você pode levantar o gimbal, baixar e vai ficar com essa mesma imagem aqui não vai escurecer nem clarear a imagem, fica de um jeito só é, deixa eu desbloquear aí pra foto tudo bem, é assim, pra vídeo, quer ver, o vídeo não tem como deixa eu mudar aqui pra vocês verem ó, na função vídeo, não tem como é, bloquear, ó, você segura ó, uma coisa, só mexo, só coisa pro gimbal, ó você mudar o gimbal, não tem opção de você coisar, então o que que eu fiz você vem aqui ó você vem aqui ó, deixa eu ver aqui acho que é câmera é câmera ou é controle deixa eu ver rapidão aqui, peraí é no controle ó, aí você vem aqui ó nessa função aqui ó, personalização de botões aí aqui em cima ó, que é esse botão FN, que tem no controle esse amarelinho que tá mostrando aqui no desenho do controle aqui ó em cima eu pus pra pra recentralizar em cima vem já pra recentralizar o estabilizador, né você clica uma vez o gimbal baixo você clicou que ele volta lá em cima de novo no ponto de taba aí aqui embaixo ó, você troca tem a opção pra você pôr essas coisas aqui ó seguir, FPV configurações da cama bloqueio e desbloqueio de AI que é a exposição né do vídeo aí você põe ó você põe o que você quiser ó aí você coloca esse aqui ó bloqueio de AI aí você sai lá aí você clica duas vezes aqui no botão então FN ele vai bloquear aqui não tem como fazer demonstração porque o dono não tá voando mas você clica duas vezes ele bloqueia por exemplo, você caçou você vai ali e acha um ponto que ficou uma claridade ficou bom o vídeo aí você clica duas vezes nesse botão FN aí ele vai ficar daquela você pode levantar o guim pro horizonte pode baixar vai continuar numa claridade só sem mudar beleza? então o vídeo era rapidão era só pra mostrar isso aí pra vocês né é... tá aqui o drone vamos filmar aqui o celular ó tá filmando aqui deixa eu dar uma baixada no guimbo dele aqui opa, tá subindo ó filmando aqui o controle né só pra fazer a demonstração pra vocês tem essa outra função que é pro guimbo subir também que eu vou subir o guimbo todinho aqui ó ó chegou no limite ele tá olhando quase pra cima aí você vem aqui nessa opção aqui deixa eu ver se eu acho aqui rapidão controle essa aqui ó permitir rotação do estabilizador superior quer ver? quando eu clicar aqui como você fica olhando no fundo ó a imagem vai baixar um pouquinho o guimbo ó ó olha pra onde ele veio aqui ó o limite dele ele não vai mais posso mandar que ele tá no último aí eu vou lá ó ó vou ativar isso aqui ó ativei né como que ele vai subir mais ó lá ó até onde ele vai ele pega ele só bem bem mais até o final beleza menino? então o vídeo de hoje era isso aí valeu fui